Alô, opa, já tem alguém aí, já tem gente aí assistindo, e aí, e aí, se tem alguém vendo, se não tem, eu acho que não tem, mas beleza, deixa eu atualizar, cara, fiz essa live surpresa aqui pra vocês hoje, resolvi fazer do nada, cara, porque, porque sim, né, cara, o jogo da copa saiu, véi, cê é louco, cê é uma demo, na verdade, né, eu vou jogar demo aqui, não joguei ainda, vou jogar agora com vocês a primeira vez aqui, e vamos lá, cara, eu não vou poder fazer muito tempo de live, então eu vou tentar enrolar o, vou tentar enrolar pouco, cara, já vou botar a terra do jogo aqui, vou estar jogando no play 3, tá, a demo já saiu no play 3, e talvez, não tenho certeza, mas acho que não, não saiu na live ainda, mas no play 3 saiu aí, já baixei, já vou jogar aqui agora, né, então deixa eu colocar aqui a cena certa, beleza, aqui, vamos lá, joguinho, espero que dê tudo certo essa live, cara, eu tava vindo o jogo da Champions e baixando o jogo, tá ligado? E aí 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 E como ele não Bem Vai trazer Hoje Me dá tempo De qualquer jeito Eu resolve, item aqui Quando eu atirei a pagamento Uma certinha de preferência Ok, pera aí galera Rapidão, já tem alguém vendo Sejam bem-vindos a quem tá aí Beleza, vamos ver se agora vai certinho Aí, agora acho que foi Vem que vai começar O mundo num só lugar Aí ó Show Show, hein, acho que tá, acho que tá, hein Da hora Agora vamos colocar aqui Deixa eu ver se já tem gente acompanhando a live aí Ou já tem umas pessoas assistindo Ok, já tá aqui então Deixa eu botar o som, né, sempre bom Se bem que eu não tenho som Tá Ok, velho Áudio do jogo, vamos diminuir Botar aqui, acho que tá bom Aqui Beleza Creio que tá tudo certo agora, cara E aí, vocês tão aí já, velho? Vocês tão aí ou não tão, velho? Deixa eu ver Ó, já tem 18 pessoas vendo E aí, e aí, salve Jonas Quando começa, vai começar agora Já tá começando Pô, tem pouca gente aí, hein Cadê? O que que vocês tão fazendo aí? Cadê vocês? O YouTube tá bugado mesmo, né? O que não é nenhuma novidade Mas enfim, cara Deixa eu dar uma Uma molhada aqui Cadê? Ok E aí, vocês viram o jogo da Champions hoje, velho? Vocês viram o Barça, velho? Empatou em casa, hein, velho? Atlético de Madrid tá foda, velho Isso é louco Beleza Ok, cara Já botei lá no Twitter Já coloquei lá no Facebook Quem quiser dar um curtir Dá um RT lá Fique à vontade E beleza Vamos lá, né? Pra não enrolar muito Que eu vou ter que sair daqui a pouquinho Então vamos jogar o jogo aqui Não joguei ainda, como eu já falei Então vamos lá, cara Primeiro 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 vez que eu vou jogar o jogo Ó, eSports 2014 FIFOR de Cup Brasil Demo, né? Então o que quiser baixar Entra aí, eu baixei na PCN americana E deve estar nos outros PCN também Mas eu baixei na americana Eu tava vendo as músicas desse jogo Eu fiquei um pouco decepcionado com as músicas Cara, as músicas são bosta As músicas brasileiras, eu digo, né? E aí, Jonas? Fala aí, Leonardo Eita, que da hora Ordem e progresso Teu nariz E aí? E aí? Inglês, francês, espanhol Só tem três, tá ligado? É, vamos no inglês, né? Umas folhas aí, que bacana Essa demo Essa demo Beleza, cara Vamos ver se é bom esse jogo Pô, eu tô muito empolgado O outro jogo da Copa Eu gostei pra caramba, cara Vamos ver se é que eu vou gostar tanto também Me digam Ó, que da hora Essa música é da hora É a música mais da hora É a música tema da Copa Da Coca-Cola, né? Vem que vai comer Só que ela tá em inglês, né? É aquela do Seja em qualquer lugar A galera Vai estar Vamos botar aqui Expert E me digam ali Se tá bom A qualidade de De áudio Se tá muito alto A áudio do jogo Ou não Deixa eu botar Esse aqui Que é o que eu jogo O que eu jogo Ué Não 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 quero isso, cara Não Caramba Botei errado Ó, o menu Cara, que confuso o menu, velho Tá, vamos ver o que a gente tem Kick-off Captain Your Country Que deve ser o modo pra você controlar o jogador Uh, shout-out kick-off Futebol, clube, news and alerts A história das finais A história das finais Que isso aqui é bem bacana É, não é que da hora Ele diz o tempo que falta pra Copa Pra Copa, ó Show Uh, Road to the Free Ford Cup Da hora Parece uma série De um youtuber, tá ligado E aqui é o modo principal, né O modo da Copa realmente, né Online temos Road to Rio de Janeiro Online Free Ford Cup E online Friendly Da hora, mano Futebol Club Catálogo Tá desconectado Customize Da hora Vamos tentar ajeitar aqui O meu controle Que eu fiz cagada ali Da hora O menu é meio confuso, cara Porque É muito Muito verde e amarelo E os ícones que aqui tem São verde e amarelo também Tá ligado Mas beleza Ah, agora sim Esse é o menu da hora, mano Aqui, ó A gente bota aqui Que é o jeito que eu jogo Chute E na defesa O quadrado com bolinha Pronto Tá Beleza Show Então vamos lá, cara Vamos jogar aqui Vamos ver o que a gente tem Pra fazer aqui Vamos Aqui eu creio que não dá, né Ou dá Ah, é Não dá Acho que Só Essa música De fundo aí Bacana Ou não Que estranho Gente que seleciona Aqui Ah, é por região É da hora, pô Gostei Ó, CONCACAF Tem México E Estados Unidos Europa Temos Inglaterra Somente Ó, então as seleções Que a gente tem A demo aqui são Ó, da África Temos a Costa do Marfim Da América do Sul Temos o Brasil Da Ásia Temos Austrália E Japão Da Oceania Temos Nova Zelândia Da CONCACAF Que é A região Da América do Norte Aqui temos Estados Unidos E México E é isso aí, cara Não tem muitas seleções Nessa beta Nessa demo, na verdade Vamos com o Brasil, né Olha só o overall do Brasil ali Da hora O mapinha Gostei Como o Brasil e Inglaterra, né, cara Acho que é o jogo mais Interessante Olha que da hora Mostra ali O histórico das seleções Nas copas Ó, o Brasil Cinco Copas do Mundo Vinte Qualifications E Nono no Nord Ranking, né E a Inglaterra ali Uma, treze e quatorze Da hora Bem interessante isso Vamos ver aqui Ó, que massa Tá ali Fizeram uma ligação ali Nossa, que estranho Que ia jogar FIFA Na direção passada Eu tô acostumado Já que o do Play Tá ali Do Play 4 Do Xbox One Mas beleza Beleza Temos o Neymar E acho que é o Elbe Que é esse Não sei Uniforme Vamos com o clássico Branco mesmo Deixa eu ver aqui O que vocês estão Comentando aí Daê Jonas Doos Lima Falei aí O pessoal tá chegando aí Show de bola Deixa eu dar um like aqui na live E eu peço pra vocês também Aí quem quiser me ajudar Dá um likezinho aí Na live Vamos ver a escalação Do Brasil aqui Vamos ver o que a gente tem De interessante aqui E aí O áudio tá bom Como é que vocês Falaram aí Já tá disponível no PC Sim, eu baixei no PC Mano, salve Patrick, Luiz Salve Mano, salve Jonas Sempre estou nas lives Nós Doos Lima Salve E aí, Jonas Beleza Beleza Cara, eu não vou ficar Lendo muito comentário Porque eu não vou poder Fazer muito tempo de live Eu quero mostrar bastante coisa Eu vou postar vídeo Desse jogo também Mas eu quero Nessa live Mostrar algumas coisas Interessantes também Beleza Então eu não vou poder Ficar lendo muito Comentário de vocês Mas ok 79, tá ligado Nossa, olha que cara Escrota do Fred Neymar 87 Olha só Você clicando aqui Você pode ver as habilidades Do ultimate team dele Da cartinha 93 de pace 82 de chute 78 de passe Pô, tá um demônio Tá um demônio Neymar 94 de drible Tá mó bom Diego Cavalieri Davi Oh, Davi Oh, Fifa É o Davi Luiz Né, Fifa Felipe Luiz diminuiu Ramírez aumentou Vamos botar o Ramírez Titular Vai do Luiz Gustavo Que tá Parece que ele tá interessante Hernanes Diminuiu Né, Lucas Tá a mesma coisa Jô Ah, pelo amor de Deus Jô aí, cara Olha o Dedé Você tem homem Então pensa o Dedé Aí sim Mas não, é só tem uns caras Nada a ver aqui Dedé Maxwell Pato Olha o Pato aqui Tá ali 78 de overall Tá ligado Pato tá ali Não Tem o Damião Tá ligado Acho que já foram convocados Né, o Michael Ah, olha que música de bola Olha o Fernando aqui Olha só que música de bola Acho que é uma música brasileira Hever Vitor Nossa, excedência de Europa Lucas Marcos Rocha Marquinhos Quem que é o zagueiro É o zagueiro Robinho Ó, Robinho Aumentou Ó, não, é bom Robinho Tá ali 80 Tá ali Fernandinho Ó, Fernandinho É bom, hein Jadson Jean Ronald Nossa Ronaldinho, velho Kaká Diminuiu o verão Parei no André Santos aí Oswaldo William Deixa eu botar o William aqui Porque eu sou o Face Abuser, né Nossa, que música de bosta Mano, eu tava Quem tava acompanhando meu Twitter antes Eu tava botando Ó o Jonas Eu tava colocando as músicas Da Copa do Mundo Que lançou a lista Já o Leandro, né Meu E, mano Cada música brasileira Bosta, velho Pelo amor de Deus Que absurdo, velho Vamos colocar o Fernandinho aqui No lugar de alguém aqui Só pra No lugar do No lugar do Vai definir, por isso mesmo Eu não vou substituir o Marcelo Vamos trocar o goleiro também Eu acho que eu vou preferir Colocar o Jefferson de titular Beleza Deixa eu ver como é que tá o Fernandinho aqui Opa 83 76 82 84 É, mas aumentou o pace, eu acho, né Tá bom, tá bom Deixa eu ver a defesa que eu não vi Defesa Nossa, tem ninguém Aumentou pra caralho Vou botar titular, tá Vamos ver o Ramirez Nem vi as habilidades do Ramirez Os caras Vamos ver as habilidades dele Pace 82 Diminuiu o pace Nossa, o chute tá bem diminuído Pô, os caras não tão bons, não Nossa, que música lixo Cadê o Ramirez Pra olhar, né Ramirez 80 70 82 80 74 É, eu prefiro ainda o coiso Mas depois eu coloco ele Quem sabe, né Show, galera E uma dica que eu dou pra vocês Quem quiser comprar esse jogo Que tá R$200, né O preço dele diminuiu Era pra estar R$250 Mas diminuiu pra R$199 Tem um link na descrição Que a loja que eu tenho parceria no canal Que tá vendendo bem barato Qual console? Tô jogando Play 3, cara Então Fica a dica aí pra vocês Tá R$50, né Vamos lá, então Vamos ver Aqui, match setup O que é isso aqui? Fase de grupos Olha o estádio Maracanã Olha que da hora Maracanã Arena da Amazônia Só, só tem dois Vamos jogar no Maracanã, né Tempo Claro Dificuldade Vamos jogar no Nordiclass Que eu não sou muito bom Ok, cara Da hora Vamos lá, então Show Vamos lá, então Pro jogo, hein Ó, que foda Que da hora, mano Olha só Boa, esse jogo vai ser muito foda Na moral, velho Ó, mó loading do nada Telecortou pro loading Cortou pro loading Ah Isso aqui Cara, que estranho Que é jogar Faz muito tempo Que eu não jogo No controle do Play 3, cara Ah, fita o comando Errado, cara Ou não Nossa, que estranho A verdade tá diferente, cara Não tá a mesma coisa Tá, vamos pro jogo, então Eu acho que os comentários Tá errado Mas olha que da hora Não tô louco Imagina A narração não tá em português, tá Essa demo Essa demo só tem A narração em inglês, só Esse jogo é classificado Como fase de grupos Não tem como botar Nenhuma outra fase, cara Manda salve, Jonas Salve pra quem tá pedindo Cara, eu não vou ficar lendo Muitos comentários Como eu já falei Não tem muito tempo, né Mas salve pra todo mundo Que tá pedindo salve aí Quem tá chegando agora Seja bem-vindo à live Vamos lá Vamos jogar Vamos testar esse jogo É a primeira vez que eu vou jogar agora A ruim do Brasil O cara aí, tá vendo Eu vou deixar a animação inicial Pra vocês verem como é que tá Cara, esse jogo vai fazer muita falta Não ter pro nova geração, cara Eu tô sentindo uma diferença gráfica Bissurda em relação ao FIFA, cara O FIFA da nova geração Claro que não tá feio Óbvio que não, tá vendo Mas sei lá, cara Se for comparar com o FIFA da 14 da nova geração É uma diferença grande, cara Olha o Baines aí, né Olha o árbitro vai ser Da Nigéria Acho que é o árbitro isso aí, né O Maracanã de longe Da hora essas animações aí Acho que é oficial da FIFA, né Isso aí, então vai ser assim A Copa do Mundo também, tipo O design dos negócios aí Interessante Olha o Luiz Felipe Scolari ali Show Da hora, mano Da hora, mano Lallana Jer Lampard Tolson Welbeck Rooney Sturridge Jajielka Bacana, velho Tô Tô gostando Jogo foda demais Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo, cara Tô muito empolgado Olha que bonito Maracanã Nossa Começou hein, velho Começou hein, velho Vixi Que saco, tá, né Mano, eu mudei o controle, velho Que saco, tá, né Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Só o de defesa Não foi É, o de defesa não foi Ah tá, só o de defesa que não tinha ido Tá Então Beleza, vamos lá Vamos ver que o que Eica, ó E está Que absurdo! O cara deu um balão para o rock da orca. Mas já, velho. Porra, velho. Vou tomar um couro, tá lento? Vai fazer sério e vou, cara. Pode ter certeza isso que eu vou. Porra, cara. Desgraçado. Já tá meio, tá lento? Vamos lá. Nós temos o Neymar aqui. O Neymar com... Caralho, a habilidade tá muito diferente, cara. Não, Neymar também, você não é o Pelé, né? Caralho, o cara... Ah, o botão de correr tá errado, mano. Que droga, velho. E de chutar também, tá ligado? Ai, que saco. Ele deu um balão, tá ligado? Mano, eu configurei já o botão, velho. Que bagulho... Lixo, velho. Deixa eu ver de novo isso aqui. Que bosta, né? Pô, é o maior jogador da hora ali, tá ligado? Caramba, vamos lá. Vamos ver o que... Não, não é câmera. Controle, controle. FIFA, controle. Tá, então a gente bota aqui. Ó. Pra coer... Tá bom, agora defesa. Beleza, agora acho que vai. Vamos ver se agora foi. Digitou o jogo. Agora acho que vai. Então vamos lá, cara. Já temos que virar o jogo aqui. Eu tava estreando de habilidade, mas era porque eu... Eu tava apertando o botão errado pra correr, né? Agora apertei o certo já. Agora acho que não vou estrear tanto assim. Da hora, cara. Pô, o jogo eu tava muito empolgado pra jogar, cara. E agora se eu ademo... É, agora tá certinho. Agora tá correndo no R1, que é onde eu corro mesmo. Ih, Neymar, já perdeu, velho. Ih, ô, ô. E aí, vocês tão gostando, hein? Tá bacana o jogo, cara. Só graficamente... Não renova a direção, né? Óbvio. Senti um pouco de... Senti um pouco, né? Já que eu já acostumei, né? Mas quem joga na antiga ainda vai... Vai... Não vai estranhar isso. Beleza, show. Vamos lá, hein? Vamos, Oscar. Vamos lá, Oscar. Oscar tá em boa fase, hein? Paulinho, vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Vai que você é a estrela do Brasil. Ô, Fred. Ô, Fred. Pish, ô, Fred. Fred, também. É, a imagem tá boa aí, da live, galera. Esqueci de perguntar. Tá em 720p, pra quem não tá vendo 720p aí, dá uma olhadinha aí. Creio que não vai travar, porque não é online, né? Mas, enfim. Espero que não trave. Beleza. Jefferson, tranquilo. Tamo, Daniel Alves. Será que você aumentou o overall? Rulic. É, tá... Tá diferente, de habilidade. Olha o Neymar lá. Olha o Neymar lá. Vai, Neymar lá. Passou. Que bolão. Vamos, Neymar lá. O chute. Uuuu. E a arte. Ô, aí sim, hein? Primeira grande jogada. Show. Da hora, mano. Vamos ver... Vamos ver se tem gol de cabeça ainda. Nossa, que eu abri mó forte, né? Ah, sim, no Neymar, né? Vamos fazer gol de cabeça com o Neymar. Fazer bastante, né? Golaço. Uuuu. Neymar. Ô, Neymar. Será que ele tá com 5x de perna ruim ainda? Eu não olhei isso, cara. Eu acho que não, porque esse chute que ele deu com a esquerda não foi muito bom, não. Passei colocado e tal. Pô, cara. Muito louco, velho. Esse jogo... Ih, caralho. O clima desse jogo é muito legal. O que realmente me decepcionou desse jogo foi as músicas, né? Pelo amor de Deus. Depois, quem puder dar uma olhada lá no Twitter, cara. Eu botei mais cedo um link com uma lista das músicas da Copa aqui desse jogo, né? E, mano, as músicas que tem no Brasil... Só música bosta, tá ligado? As músicas brasileiras. Só música lista, né? Olha o Neymar. Olha o Neymar, tá ligado? Ei, juízo! Olha nada, tá ligado? Olha nada, tá ligado? Vamos lá, Neymar. Vamos fazer um gol de cabeça, então, Fred. Porra, velho. Vai ser um gol de cabeça, velho. Vou perder, tá ligado? Vou perder, tá ligado? Olha os patrocínios ali. Castrol, Visa, FIFA, óbvio. Esse é o Rudy. Continenta, eu não sei que pôr é essa. Vamos, boa. Vai, Fred, vai. Nossa, Neymar. Olha o Hulk. Vai, Neymar. Tá estranho, tá estranho o gameplay. Tá diferente, tem que acostumar, cara. Quero ver eu fazer sério disso aqui e, ao mesmo tempo, jogar FIFA, tá ligado? Tipo, o FIFA mesmo. Vai ser mó estranho, tá ligado? Vai, vai. Que bolão. Bolão. Vamos, Hulk. E agora? Pra fazer o gol. Vamos, Hulk. O chute feito. Hulk. Primeiro gol. Olha o Felipão aí. Da hora, mano. Primeiro gol aqui, hein? Show, velho. Que bolão, hein? Hulk ficou na cara do gol. Show, mano. Golace, hein? Golace, hein? Deixa eu atualizar os comentários aqui. Pra ver o que vocês estão falando aí. É bom que o YouTube atualiza, né? É bom, né? Você é bom? O YouTube não atualiza, tá ligado? Meu Deus, velho. Tem que apertar Start, tá ligado? Mano, o YouTube não quer atualizar, tá ligado? Eu só quero atualizar, tá ligado? Só isso. Eu só quero atualizar. Tá ligado? Não atualiza, né? Recarregaram. Agora foi. Beleza. Calma aí, pessoal. Calma aí. Show. Beleza, vamos lá. Melhorou o 720p? Isso aí, mano. Bota no 720p quem puder aí. O Wink é só 4 minutos de jogo aqui, né? Porque é uma demo, né? Óbvio. Eles iam botar 20 minutos de jogo na demo, né? E ó, ainda tem a vinda. Ó o Elbit, só no pace. Só no pace. Olha o Inzag aí. Ó o Inzag. Chupa em Inzag. Estou em Madrid. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Leymala. Vamos lá, Leymala. Ih, fim de primeiro tempo, hein? Ó o Rio de Janeiro ali, o patrocínio. Vamos ver aqui como é que é a animação de intervalo. Da hora o logo das seleções ali no fundo. O Elbit entrando. A torcida gritando. Maracanã aí. Show de bola. Mano, esse negócio eu gostei, hein, velho? Aquele... Essa transição ali. Ah, não tem muita diferença aqui, não. Vamos voltar pro jogo, então. Da hora, cara. Curti. Gostei, Diogo. Pô, mas seria fantástico se fosse pra nova geração, cara. Na moral. Agora que eu já comecei a perder na bola, né? Caramba, ninguém tira. Ninguém tira, tá, Leymala. Show. Vamos lá, vamos lá. Marcelo. Que passe foi esse, tá ligado? Olha a torcida vibrando. É o Brasil, é o Brasil. Ah, o uniforme tá licenciado, né? Não preciso nem falar pra vocês isso. Steven Gerard. O bagulho óbvio, né? Deve ter encontrado o Welbet. E é o cara vindo. É o cara vindo, não, né? Essa máquina vindo. Que não dá pra jogar online aqui na beta, né? Na demo, né? Beleza. Star Ranger. Ih, ó lá, hein? Milner. Pô, foi escanteio? Como assim, né? Cara, que estranho aqui pra que eu vejo escanteio. A câmera que eu tenho de marcação. Ah. Boa, Jefferson. Tira. Boa. Vamos lá, Paulinho. Olha o Fred passando. Quem que vai? Quem que vai? É o Fred. É o Fred. Tá na cara. Vamos lá, Fred. Quem que tá no meio? Quem que tá no meio? Que bolão. Nem mala. Nem mala. O chute. Te defendeu. Ui, a cara. Contra a ataque, hein? Contra a ataque maroto agora. Vai lá. Ah, muito forte. Ah, filho. Tem que aprender a cobrar escanteio. É um pouco diferente. Ó o Paulinho. Ó o Paulinho. Fez a jogada. Que bolão no Fred. 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 Perdeu. Mas voltou. Fred. Perdeu. Ae, marquei certinho, né? Pode ver que... Beleza, né? A marcação tá um pouco complicada, cara. Pode ver que eu chego bastante, mas também... Os caras chegam... É, ah, gol. Ah, tava livre, ó. Primeiro gol de cabeça, Jettler. Nossa, véi. Você fala que tá ligado demais. E sim, eu sei, cara. Todos sabem. Todos sabemos. Todos sabemos. E até a Inglaterra fez um gol aí. Ó, deixa eu dar um gostei aqui na live que o YouTube deslogou. Deixa eu ver quantas pessoas estão vindo na live aí. Deixa eu ver. Ok. Ó, tem 240 pessoas ainda dessa hora. Valeu a todo mundo que tá acompanhando. E se possível, vamos dar um gostei. Vamos tentar chegar a 200 gosteis aí. Pelo menos. Por favor. Vamos lá, hein, galera. Vamos lá. Vamos animá-la. Vamos animá-la. Vamos animá-la. Boa Pô, eu não posso perder, né, mano? Pelo menos um empatezinho, cara. Chupa! Ó, que da hora, velho! Pô, as pessoas na rua, tá ali, ó. Que foda, é isso? Pô, que da hora, mano. Ô, da hora, velho. Mostra as pessoas na rua, tá ali, ó. Show. Pô, nos replays, assim, tá ali, ó. De vez em quando vai mostrar. Vai, 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 Hulk, vai! Boa! Vamos, Fernandinho! Vamos lá de cabeça! Vai, Fred! Eu não faço, né, mas levar a gol de cabeça eu levo, né? Beleza. Eu tô zoando, aquele gol tava ali, velho, não tinha o que fazer. Caramba, ó, o Lamper ganhou, tá ali, ia ganhar o Alves, tá ali. Que mentira. Tira, boa! Vamos lá, Oscar. Conta que maroto agora. Vamos lá, Fernandinho. Perdeu a bola. Vamos, Fernandinho, recupera o Fernandinho. Caramba, hein. Mano, eu não tô sabendo marcar direito, velho. Ainda até chega muito... Muito... Ah. Ah, que bom. Ainda até chega muito fácil, cara. Eu não sei marcar, tá ali. Que bosta, tá ali. Pô, eu pensei que eu ia conseguir alguma coisa com o empate. Ô, Oscar, é esse? Quem que vai passar ali? Que bolão. Ah, que passo é horrível, tá ali. Perdeu, tá ali. Perdeu, tá ali. 3x1, tá ali. Perdeu, tá ali. Perdeu, tá ali. Perdeu, tá ali. Perdeu, tá ali. Manu cu, tá ali. Ai, ai. Ademir, é grátis? Sim, cara, é grátis. Só entrar no PCN e baixar. Que legal, né? Vamos tomando um couro de 4x1 pra Inglaterra, né? Vai, vai. Ah, vai. Olha o passe que eu dei também. Mano, eu não sei jogar esse jogo. Tenho que aprender. Tenho que aprender. Ah, não era ali. Era no Neymar, tá ali. Pô, eu não tava tão mal assim, tá ali. Eu piorei de uma hora pra outra. Tava atacando mais, tá ali. A gente já indicou que o time de lançar uma vez. Tava atacando mais. Ah, ficou cara impedido praticamente. Me deu tempo de lançar. Ai, que beleza, né? Sempre bom tomar um couro assim. Da máquina. Na live. Caramba, cara. Hum, sem marcar, tá ali, ó. Meu Deus. Nossa, eu tô marcando muito... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. João, quando a partida acabar, mostra como estão os menus. Pô, eu mostrei isso no início do jogo, cara. Mas beleza, vou mostrar de novo aqui. Que beleza, né? Tomamos um couro, né? Mas tomamos uma goleada, né, meu? 4x1 pros cara. Não, não. Pelo amor de Deus, não vou jogar com o time agora, velho. Eu vou dar o troco, velho. Da hora essa musiquinha de início, aí. Tomamos logo um taco da Inglaterra. Tá ligado? Ai, que beleza. Mais beleza, né? Show, vamos lá, então. Ontem tá de novo. Ué, não dá pra pular essa animação, não, velho. Ó, não dá pra pular, tá ali, né? Você é obrigado a assistir. Caramba, não dá pra pular mesmo, tá ali, né? Ó, os técnicos, ó, da hora esse aí dos técnicos não apareceu antes. Eles se cumprimentando e tal. Show de bola. Mano, eu quero pular, velho. Mano, que ridículo, velho. Não dá pra pular, tá ligado? Mano, ó. Pô, zoado demais isso, velho. Porra. Você é noob demais, mano. Perdeu o fail. Beleza. Agora me diz onde que está escrito demonstrando habilidades no FIFA 14 World Cup, que eu tô chegando pela primeira vez aqui. Me diz aí onde que tá escrito isso aí, cara. Bruno Karazai. Para de fazer spam aí, cara, na moral. Ei, acabei de comprar o jogo, tá ligado? Aí sim. João, como você não consegue... Como você consegue não ficar deitado com o jogo? Você é calmo pra caralho. Pô, cara, primeira partida, mano. Deixa mais alguns jogos que você vai ver. Mano, não dá pra pular, cara. Isso eu achei muito escroto, velho, na moral, velho. Ou eu não... Não, eu perdi todos os botões, cara. Não dá pra pular. Mano, claro que dá pra pular. Aperta X, mano. Você acha que eu não apertei X, velho? Que absurdo, né, mano? Vamos lá, então. Vamos dar um cura agora. Aqui que teve azar, cara. A gente tá conhecendo o jogo. A gente tá voltando a jogar no play e tal. É assim, mano. A volta no play 3 que o Mocotcon jogava, tá ligado? Gameplay diferente, é... Teste, né, mano? Fase de testes. Adaptação. Já vou tomar outra, né? Já vou tomar o primeiro aqui. Já vou tomar, tá ligado? A volta no play, vai ter um cura agora. Tem a salão pro Xbox 360, por favor? Acho que não, cara. Não vi ninguém falando do Xbox. Eu acho que não saiu pro Xbox. Mas dá uma olhadinha aí. Aperta X. Cara, você acha que eu não apertei X, mano? Vocês acham que eu sou o quê? Idiota, mano? Eu apertei todos os botões aquela hora, cara. Vamos lá. Amor, vamos ao Brasil. Ó, espanhol. Vamos lá, Neymar. Perdi uma bola. Aí sim. Eu tenho que aprender a jogar isso aqui antes de fazer vídeo. Sturridge. England, cumprir. Só que não. Só que sim. Arlenio. Mano, é muito... Mano, eu não sei jogar, velho. Fiquei preocupado agora, galera. Vou tomar, já vou tomar, tá ligado. Mano, não sei jogar, tá ligado? Corner kick's been given. England bringing men forward. Só tem Inglaterra? Não, cara. Eu mostrei o início. Tem várias seleções. Tem Estados Unidos, México, Brasil, Inglaterra, Costa do Marfim. Costa Rica, se não me engano. Quase também outro gol. Tem mais algumas lá, mas... Essas aí são as principais. É, vou perder de novo. Já vi, já. Pô, pega na mão, Jefferson. Ah, vai sair. Tem pra PC a demo? Não. E a PC a demo pro Play 4? Cara, o FIFA da Copa do Mundo é só pra geração passada. Não vai ter pra geração antiga, velho. Não vai ter pra geração passada, não vai ter pra nova. Então não vai ter pra Play 4, nem pra Xbox One. Só pra Play 3 e Xbox One 60. E pra PC também não, porque o jogo não vai ser pra PC. Então a demo também não tem. Esse jogo é só pra Play 3 e Xbox One 60. Pra deixar bem claro. Bem claro. Claro, né? Ou tem gamer. Faz live de COD? Não. Que pergunta estranha. Vamos lá, Neymala. Quem que vai partir junto com o Neymala? É o Marcelo. É o Marcelo. Partiu o Marcelo. Que bolão. Vamos lá, Marcelo. Levanta no Fred. De cabeça, Fred! Feito! E morreu. E bugou, né? Esse bug é comum, hein? Olha lá. Joguei dois jogos. Já fiz um gol de cabeça e tomei dois. Beleza. João desbloqueia o Bruno Karazay. Moleque chato. E continuar com o Spanha bloqueio. Da hora, mano. Gol de cabeça, hein? Só tem Maracanã e Arena? Sim, nessa demo só tem Maracanã e Arena da Amazônia, né? Acho que é das Dunas, não sei o nome. Mas no jogo final vai ter os estados da Copa, né? Que por sinal, quem quiser comprar, tá aí na descrição. É uma dica aí, ó. 50 reais. Bem mais barato que 200, né? Que é o preço oficial do... Tem pra baixar agora, demo na PSN? Sim. Dá pra baixar agora, já. Vai, Nima! Pô! Dei o lançamento, tipo, pensando que nem fuderem aí e foi, tá, né? Da hora. Ah, mas vai perder. Gol! Quase o menino de cabeça. Nossa! Beleza. Vamos lá, vamos lá que a gente tá ganhando. A gente vai dar um couro na Inglaterra agora. Que a gente perdeu antes, né? A gente tomou um couro. Agora a gente vai dar um couro. Vamos, vamos, já que dá pra fazer gol de cabeça, né? Vamos lá. Pô, Fred. Dá, 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 dá um chute ali, um vôlei, sei lá. Ficou parado, velho. Nossa, é a maior falta, velho. Tá, é o que tá? O caralho. Beleza, tranquilo. Vamos lá, Jefferson. Vamos lá, Oscar. Oscar. Que bolão. Vai, Daniel Alves. Que bolão. Ah, se passa, velho. É lindo. Mas não passou. Isso é bom, alerta de defesa. Fala lá no meio. Não deu tempo. Fala Gerard. Hulk. Volta para o Johar. Os caras estão pegados. Agora, podem colocar alguns partidos juntos? Os jogadores estão começando a aprender quanto tempo nós tivemos. Vai, Neymar! Vai, Neymar! Ah, que passe zoado, tá ligado? O cara passando é mó legal. O cara dá um passe de merda a vez. Boa, Davi tirou de novo. Ó, Neymar! Pô, os lançamento tá... Tá bom, hein? Pô, Neymar, dava um drible que tem cinco estrelas, tá ligado? Será que ele tem ainda, velho? Porque agora era pra dar aquele drible e não deu, tá ligado? Pinte primeiro tempo, hein? Um a zero. Chupa! Chupa Inglaterra. Inglaterra! Hum... Os caras discutindo de time da Berkeley. Tem quais... Qual times na demo, cara? Tem Brasil, tem Inglaterra, tem Costa do Marfim, tem Estados Unidos, tem México, tem... Hum... Costa Rica, se não me engano, também. E é isso aí, cara. Esses aí é isso que tem. Vamos Neymar! Vai, Neymar! Não, não quis ir... ...e... 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 O que é isso? 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 aqui é o Johnson e nós vimos essa evolução, não é? Stop o ataque no Soares vai ficar por isso mesmo, cara? 1 a 0, gol de K2? não, não vai não vai porque agora é o gol, cara olha o contra-ataque monstro olha o contra-ataque mesmo, tá ligado? vai Neymar, vai Neymar vai Neymar, 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 vai Neymar, vai Neymar Neymar comeu o overall do Bale agora, né? aumentou 2 aqui o overall do Neymar, 87 aqui pra quem não viu no início o Fernandinho que tá jogando muito, vamos lá, Fernandinho arrancou, vamos lá Neymar, passa também passa também Neymar, passa, que bolão Neymar lá, vamos lá Neymar ah, ó deu certo bolão ah, travou na hora droga ganha olha que coisa mais linda mais cheia de graça que bola que ganhou o meu time aqui e carai fudeu corra tira boa ih, qual nada aqui agora, hein? vai Neymar, vai Neymar tabela tabelou tabelou puxou que bolão vai Neymar, vai Neymar, corre corre Neymar, corre que bolão do Neymar, cara que bolão que bolão que bolão que gol, só fazer só fazer puta que pariu Neymar faz o gol, caralho que merda, velho boa boa marquei pô, cara o Neymar tá sei lá não gostei muito não olha que bola deu certo, né? vai Huck esses lançamentos apelão, hein, cara? se bem que agora não vai mas vocês perceberam que toda hora eu consigo dar um lançamento nas costas, né? beleza travou aí, pessoal? viu um comentário dizendo que travou, travou pra todo mundo mesmo ou não travou? o que que houve aí? o que que houve? cocô, hein? cocô, galera e olha o Inglaterra vindo mentira, não pode decidir um empate não pode ah, não pode ah, vai tomar no cu, velho foi bem no finalzinho, tá ligado? caralho, imagina do jeito que não foi, né? de cabeça, quase, né? o gol nasceu por uma cabeçada que bosta, tá ligado? pô, velho, segurei o jogo inteiro, tá ligado? daí também empate eu não sei se o gol eu não sei se o gol vai ficar um pouco melhor com o primeiro gol foi punido por um erro agora o gol saiu de um para o Xbox 360 sim, só que só para quem tem gold ah, então o cara explicou aí, ó saiu para 360 quem quiser jogar também mas tem que ter gold, né? passa, passa, passa que bolão que bolão, vai Fred 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 ah, Fred vai tomar no cu, velho que domínio lixo, tá ligado? que bosta, mano que bosta, mano ah, eu vou tomar virada, né? tá bom segurei o jogo inteiro para nos 80 tomar o empate é virada, tá ligado? ei, caralho olha a cagada que eu fiz bem que a minha da terra fez cagada também mas sobrou nossa senhora travou, não não ah, beleza, então foi só para o cara, então se travar, dá uma analisadinha aí, ó vocês já sabem como é que funciona a live aqui, né? da hora, o design do jogo tá bonito seus negócios ali de baixo, né? mostrando o nome dos jogadores o placar lá em cima também provavelmente vai ser igual vai ser é o original da copa, né? oficial, né? então vai ser assim na TV também vai, 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 vai último ataque não deu, caralho que bosta que agonita ele segurei o jogo inteiro para tomar empate no final tem prorrogação ou não não, né? não, né? ou tem ó, tem pênalti vamo lá então vamo ver se no pênalti a gente ganha nem mala James Milner está próximo para subir man, para de pô, cara que coisa B se vocês estão ó, tem pênalti o pênalti o que é o jogo vamo para ele pulei para lá e não pulou certo, né? quando eu tava falando pô, cara para de discutir para o jogador aí, tô vendo os cara discutindo por jogador de futebol, velho pelo amor de Deus, né? deixa os cara, tá, né? não gosta de um beleza, né? Os caras ficam xingando, discutindo, né? Coisa boba isso. Vamos lá, Hulk! Ah, é, no sprint eu vou ganhar. No sprint eu vou ganhar, pelo menos. Nossa, tá bem sensível a movimentação do goleiro. Mal, eu dou um toquinho pro lado aqui e o goleiro já vai muito, né? Pô, tá estranho, o goleiro não tá pulando muito. Não errei nem o pênalti, né? Agora é o último, hein? Se eu defender aí, vai Jefferson. Se eu defender, o Brasil é campeão da Copa do Mundo, hein? Vai ser acionado direito. Sabia. Sabia, velho. Que as Jefferson, velho, são Jefferson! Aê, mano, primeira vitória aqui, hein, galera? Show de bola. Nos pertos, mas beleza. Olha o Davi Luiz ali, né? Que beleza. Da hora, mano. Show, né, buela? Show, que de buela, buela do show. Da hora, cara. Nossa, os jogadores ficaram mortos aí. Vamos voltar pro menu aqui. End match. Yes, kit. O cara que pediu pra ver o menu antes, tá assim o menu, cara. Tá bem customizado aqui com... Com a... Com o tema da Copa, né, galera? Bom, galera. Mas, como eu falei, cara, essa live aqui não vai ser muito longa porque eu tenho que sair logo. Então, hoje eu vou encerrando essa live por aqui. Talvez eu faça mais uma live, tá? Não dou certeza que eu vou fazer mais a live desse jogo, mas com certeza eu vou trazer vídeos desse jogo aí pro canal. Então, dá uma ligada no canal amanhã porque provavelmente amanhã eu vou trazer, acho que uns dois vídeos do FIFA de Campo aí pro canal. Então, eu vou trazer algumas novidades, vou falar mais sobre o game nessa live. Era só pra vocês verem como é que tá o jogo, só jogando aqui tranquilamente. Mas nos vídeos de amanhã eu vou explicar um monte de coisa sobre o jogo, beleza? Bom, mas essa live aqui era bem curtinha mesmo. Deu uma horinha... Não deu nem uma horinha aí, vai dar agora por aí. Realmente eu queria fazer mais live, tá? Eu queria fazer mais tempo de live, mas realmente não vai dar pra fazer, beleza? Então, fica aí por isso aí mesmo, tá? Curti o jogo, jogo bem bacana, bem divertido. Senti um pouco... Me senti um pouco... Me senti um pouco incomodado, né? Por não ser o gráfico que eu tô acostumado do FIFA já, que é da geração nova, né? Mas isso aí é coisa que você acostuma com o tempo. O gameplay também, o gameplay é um pouco diferente. Então, é algo que você acostuma com o tempo também. Pode ver que no primeiro jogo eu tô meio maguleado. O segundo eu já empatei e merecia ganhar, na minha opinião. E é isso aí, né, galera? Então, pô, tem 288 pessoas vendo a live aí. Valeu a todo mundo que acompanhou essa live aqui. Essa live rápida, deu uns 50 minutinhos de live aí. Valeu mesmo. Se possível, vamos tentar chegar a 300 gostei. Tá com 252 gostei. Vamos lá dar um boost final de likes nessa live, se possível. E é isso aí, cara. Esse é o jogo da Copa. Então, esperem mais vídeos aí dele aí. Desse jogo no canal. E é isso aí, galera. Valeu a todo mundo que acompanhou. Valeu mesmo. E então, é isso aí. Falou. Valeu. E tchau!